O ideal seria colocar tudo isso aqui primeiro, depois botando a slab, mas eu vou colocando aos poucos, tanto um quanto o outro, para a gente ter uma dimensão do que está sendo feito. É, aqui está tudo fechado. Lá para baixo aqui tem uma frestinha de luz que ainda pode ser que entre. Isso, maravilha. Vamos testar agora a asa, né? Não, não deixa. E eu usei tudo, né? Praticamente. Agora vamos comer. Eu tenho que fazer de um jeito que eu não destrua tudo que eu tenho lá, né? Já era. Ih, já era nada. Deu certo. Caramba, foi por pouco, hein? Percebeu que foi por pouco. Ah, eu preciso de mais foguete. Vou pegar lá embaixo. É, gelou agora, hein? Eu também. Foguete eu acho que eu tenho aqui. Nossa, se eu não tivesse aberto ali no finalzinho, estava enrolado. Pronto. Pronto. Deixa eu só ver como é que está a minha armadura. Caraca, é outra coisa, bicho. Existe pra caramba. Não, amigo. Qual é? Um lugar desse tamanho pra eu pousar, eu não consigo. Está de brincadeira comigo, né? Vamos lá, vamos colocar aqui agora, porque indo de costas eu já vi que não está muito bom, né? É, pelo menos essa parte aqui, acho que dá pra completar. Aí a parte em volta eu vou ficar devendo. Isso, vamos errar mesmo, porque a gente tem muito item, né? Aqui é a contenção de gastos, galera. Pode errar, não. Bom, eu dei sorte daquele Creeper não ter explodido quando ele me viu. Na verdade ele ia, né? Eu acertei a espadada certeira. Mas podia um zumbi se meter na frente, ou um esqueleto se meter na frente, eu não ia conseguir matar o Creeper. Ele ia explodir aquilo tudo ali. Um monte de baú cheio de item, já pensou? É, o problema de fazer a Mob Trap é isso, né? Você tem que estar preparado. É, deixa eu colocar logo isso aqui, porque já vai ficar de noite. Vamos lá. Tem que cobrir tudo, galera. Se ficar uma rochazinha sem slab em cima, eles spawnam. É uma coisa que eu espero é que nunca a Mojang tire esse benefício, né? De você conseguir impedir o spawn com slab. Porque, vamos supor que... Ai, velho, caramba, tô colocando as coisas erradas. Vamos supor que na próxima atualização eles tirem isso e comecem a spawnar. Aí nerfou de vez toda a farm de mob. Pelo menos as minhas. Essa daqui é uma só, só que é uma em quatro quase, né? Vamos lá, colocou errado, coloca de novo. Se eu cair não tem problema, eu não devo cair aqui pra dentro, né? Como vocês acabaram de ver, né? É, opa, aqui é o perigo. Estamos entre a vida e a morte. Tinha que ter aquela cordinha que os caras usam pra poder construir, né? É, mas também vai valer a pena, né? Vocês vão ver o tanto de coisa que eu vou encantar agora. Livro de encantamento não é problema, que eu tenho pra caramba. Se bem que alguns, seria bom que eu tivesse mais. O problema tava sendo XP. XP agora não vai ser mais problema assim que eu quadriplicar a força da minha mob trap. Bom, pelo menos um lado. Já posso dizer que tá atendido. Eu tô ouvindo barulho de esqueleto, velho. Beleza. Agora vamos lá pro outro lado. Eu tô ouvindo barulho de esqueleto, velho. Como se estivesse aqui do lado. Não tem problema não. Qualquer coisa eu coloco uma tocha aqui. Deixa eu... Dessa vez vamos ser um pouquinho mais inteligente, né? Esse negócio de ficar andando pra trás não tem jeito não. Sim, eu podia acionar o negócio de segurança, né? Que é onde ele abaixa assim, ó. Mas aí ele vai muito mais devagar e eu quero velocidade nisso. Só que velocidade com segurança, né? Pronto. Uma parte boa já foi. Eu provavelmente vou precisar de mais alguns, mas como vocês viram, a gente tem bastante pedra lisa. Dá pra encantar até não poder mais. Vamos lá. É, o que eu tô com medo, que eu sei que vai demorar muito, é secar, é tirar toda aquela areia do templo do oceano. Por mais que eu tenha aquelas pás absurdas de boas ali, eu vou fazer um beacon, né? Que eu também só tenho um. Que eu matei o... Eu só matei o... O Eaterboss uma vez. É, eu tenho que fazer mais. Só que aqui na Bedrock demora muito, velho. Bicho, eu destruí o metade do Nether pra eu poder matar ele. Não, eu coloquei ele na... Na Bedrock, mas ele escapou. Provavelmente eu não fiz direito. Vamos lá, vamos fechando por aqui. É, já tá ficando escuro. Eu vou fazer o seguinte, eu não trouxe cama, né? Caramba, ele só foi abrir a asa lá embaixo. Tô esquecendo como voar. Primeiro básico, né? A unha é quando tem bruxa. Ah, ele não caiu na primeira não, é? Tá doido pra me tacar uma flecha, mas não vai. Tem que matar eles todos pra dormir. Quando tem mob perto, ele não deixa dormir, não. Beleza, tranquilo, hein? Ah, como tá de dia, vamos fechar primeiro. É, vai dar pra fechar esse espaço pequeno aqui, né? Só a tampa mesmo da mob trap. Aí, depois a gente vem pra fechar o resto, né? Tem que fazer mais desses... Desses itens e eu já vou deixar aqui em cima, já. Aí, daqui a pouco, a gente volta pra construção da biblioteca. E aí, quando acabarem os quartzos, antes de minerar, eu quero ver se eu dou uma olhada no templo do oceano. É, já quero fazer tudo que tem pra fazer logo. Porque eu fico com todas as mob farms prontas Mas, por causa de eu precisar de algum tipo de item que eles dão, né? Eu não... Eu não tenho que me preocupar muito. Pô, que nem quartzo. Vai demorar agora pra fazer uma construção com quartzo. Antes, é porque eu achei que era suficiente o que eu peguei, né? Ah, eu devo ter pego, sei lá, uns... Ah, não sei. Talvez uns... Três baús duplos. Cheios de quartzo. Talvez. Talvez mais um pouco. Não, eu nunca tinha pego tanto assim. Vamos lá. Fechando aqui. Pra não spawnar nenhum mob aqui em cima. Eu podia usar tapete também. Mas aí o tapete eu não acho tão seguro. Vamos lá. Eu quero fechar tudo. Aí não vai dar pra fazer tudo, né? Porque tem o recurso escasso. Mas pelo menos essas partes aqui. Beleza. Já tá bom assim. Eu tenho que fazer mais desses tijolos e trazer pra cá. Antes de eu ir lá pra construção da biblioteca. Eles caem como moscas. Eu vou aproveitar os tijolos, as pedras lisas que eu tenho. Ah, é verdade. Tem que ver se já queimou tudo, né? Será que enquanto eu tava na mob trap o forno deu conta de assar tudo? Deu. Ah não, ele parou porque tinha 64. Tudo bem, tudo bem. É, o erro foi meu, né? De não ter vindo aqui antes. Não tem problema não. Falta pouco pra terminar. Depois eu recupero aí, eu coloco mais carvão, né? O meu objetivo é colocar bloco de carvão inteiro. O meu objetivo é colocar bloco de carvão inteiro em todas essas... Ah, aqui acabou... Ah, é verdade. Aqui veio menos. Tá certo. Vamos guardar. Tá chovendo.